Já paraste-te para pensar em quem és tu de verdade? Gostas da vida que tens? Ou invejas da vida dos outros? Com tantas futilidades das redes sociais, onde cada vez mais é difícil acreditar naquilo que vemos, consegues ser tu de verdade? Gostas do teu trabalho? Já realizaste-se algum dos teus sonhos? Vives a vida? Sabes o que os teus filhos comeram ontem na escola? Estás presente quando alguém pede a tua ajuda? Quem és tu? Quem sou eu? Vives os momentos? Cuidas da natureza? És tu de verdade ou és o que os outros querem que sejas? Quem és tu? Quem sou eu? Eu gosto de comer panquecas no pequeno almoço? Gosto de fazer a minha caminhada ou um outro exercício qualquer pela manhã, todos os dias, porque isso me faz bem. Gosto de tomar o meu café na rede? Gosto de fazer carinhos na minha cadela? Gosto de arrumar e organizar a minha casa? Sou mulher dos ténis brancos e dos vestidos longos? Passo horas a fio ao computador a editar, a ler e a responder aos vossos comentários? O que é isso? Adoro cozinhar seja um doce, seja um salgado. Adoro receber. Mas também adoro comer Adoro comer ao ar livre Seja um piquenique longe Seja no jardim de casa Gosto de sardinhas Gosto de caldo verde Adoro provar e experimentar coisas novas Pela comida se conhece a cultura do lugar Não gosto de frio, mas a neve fascina-me Adoro cuidar do meu jardim Cuidar do jardim é uma terapia Adoro cuidar da horta e colher os temperos Para a minha comida Adoro o meu trabalho Em tecelagem Mas não gosto de urdir Gosto de trabalhos manuais Adoro decoração Adoro estar sempre a mudar e a inventar Adoro viajar Seja para longe Seja para perto Descobrir novos sítios Aproveitar cada momento Viver Criar novas memórias Me divertir Me divertir Relaxar Observar Cuidar Porque quem cuida Recebe Ora vejam esta imagem Que eu recebi A natureza No seu estado Mais puro Gosto de cuidar de mim Gosto de me sentir bonita Gosto de tomar banho Gosto de tomar banho no rio Gosto muito da praia Quem és tu? Quem sou eu? Tenho um amor lindo Dois filhos maravilhosos A vida É uma caminhada Onde estamos sempre A aprender E a evoluir Quem és tu? Esta Sou eu É uma caminhada É uma caminhada